Você fez uma compra no comércio e não está conseguindo pagar as parcelas? Porque tem muita gente nessa situação em todo o Oeste Paulista, viu? Só em Prudente, nos últimos 12 meses, a inadimplência cresceu 4%. E olha, o Sindicato do Comércio diz que o crediário é a principal causa do endividamento. Movimento até tem, mas para vender não adianta só contar com isso. Tem que ser gentil, né? Sorrir bastante, prestar atenção. Não é fácil. Hoje em dia o dinheiro está curto, né? Então tem que fazer algumas ações aqui na frente, onde tem o fluxo para conseguir fazer entrar e vender. Para atrair o cliente, exatamente. É verdade, Juliana, mas só isso não está sendo suficiente, já que... Além das vendas aqui no Comércio de Prudente estarem abaixo do esperado pelos lojistas, quem consegue trazer o cliente para dentro da loja e vender, em alguns casos, não está recebendo pela mercadoria. E essa combinação, vendas caindo, inadimplência subindo, não é a ideal para ninguém. Nem para o consumidor que fica endividado e perde o poder de compra, e nem para o comerciante que, sem receber pelo produto, não consegue ter capital de giro. A certeza é que a inadimplência do consumidor prudentino subiu 4% nos últimos 12 meses. Na região, quase 3%. E somente na comparação entre agosto do ano passado e o mesmo mês deste ano, o aumento chega a 5,2% na maior cidade do Oeste Paulista. A pessoa vendeu em dezembro, vendeu em janeiro, vendeu em fevereiro, vendeu a prestação e deixa de pagar. Deixa para pagar o próximo mês, não tem condições para pagar o próximo mês. Então, isso vem acarretando, vem aumentando. Isso é uma bola de neve que vem aumentando. Este economista orienta. Quem faz parte desta estatística precisa segurar os gastos e priorizar as dívidas. Tem que tomar muito cuidado com a renegociação dessas dívidas. Quando for renegociar essas dívidas, tentar a forma que ele não tenha juros mais elevados. Nós temos uma compressão da capacidade de compra e da capacidade de pagamento das famílias. E para evitar que essa bola de neve fique ainda maior, tem consumidor atento. Prefiro pagar à vista. Depois que você acabou se complicando algumas vezes, qual foi a sua tática a partir daí? Começar a economizar para comprar mais no boleto ou se não à vista mesmo, que é melhor. Nada de querer fazer muita divisão porque fica na de plena. É, por causa dos juros. O crediário é considerado pelo Sindicato do Comércio Varejista de Prudente o principal motivo do crescimento das dívidas. E a Elisabeth é um bom exemplo disso. Isso sempre acontece com a pessoa que é assalariada, né? Você faz um plano, acaba comprando e quando vai ver, se aperta, né? Mas auxiliar de limpeza garante. Só entra em crediário de novo com planejamento. Agora eu faço as contas direitinho para não poder ficar na de plena de novo, né? E assim, eu estou indo fazendo desse jeito e estou conseguindo ficar com o nome limpo certinho. Você continua usando o crediário então, mas agora com mais consciência? Com mais consciência, faz as contas primeiro. Você viu aí que o importante nesse momento difícil da economia é mesmo gastar apenas o necessário. E se tiver dívidas, tentar negociá-las. E se tiver dívidas, tentar negociá-las.